Queria me tornar uma mulher que possa influenciar outras mulheres. Não é uma realidade muito comum para mim, nem para minha família. Minha família é todos do interior da Paraíba, então a gente nem sabia direito o que era um cientista, o que um cientista fazia. A imagem de um cientista era algo muito distante para a gente. Uma vez eu fui na biblioteca da escola e tinha uns livrinhos sobre cientistas. Então contava biografias e um pouco das pesquisas que eles fizeram. Se chamava, acho que Os Cientistas, algo assim. E um desses livrinhos tinha... Eu gostei muito do Darwin, mas eu gostei muito também da Marie Curie, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. E aí aquilo me tocou porque eu pensei assim, Caramba, ela é uma mulher cientista. É possível isso? Então, na verdade, eu tenho uma mãe que me incentiva muito e tem os meus sonhos. E ela era muito fã de entender os astros, de olhar para o céu e observar minha mãe, minha avó também a mesma coisa. Então eu sempre tive esse incentivo maternal em casa. Primeiro foi minha professora de ciências no ensino fundamental 2, que me fez gostar de química, me fez ver ciências com muitos olhos, basicamente. Deixou de ser uma coisa em que eu era boa para ser uma coisa que eu gostava de fazer e de aprender. Bom, eu estudei em uma escola incrível no ensino fundamental e a gente tinha aula de física desde os 6 anos. Então, isso com certeza me ensinou muito sobre o que era física desde pequena. Eram só experimentos e a minha professora também era uma mulher. Então, eu sempre fui muito fascinada pela natureza e pelo jeito que as coisas funcionavam, as máquinas que o homem construiu. Como eu sou uma pessoa tímida, eu sempre fiquei observando assim, no ambiente que eu estava muito quieta, eu ficava olhando, ah, como é que o ar condicionado se funciona? Como é que será que aquela porta faz aquele movimento, sabe? Então, eu acho, na verdade, que não teve algo pontual que me inspirou na ciência, mas eu só não fui freada. A gente sabe que, principalmente para as meninas, a gente acaba sendo muito freada realmente a ter esse sustento mais de pesquisa, de querer entender as coisas. Então, eu sempre via nos filmes os cientistas e eu sempre pensei, ah, o que eu preciso fazer para ser um cientista? E aí, no terceiro ano do ensino médio, na pandemia, eu descobri que tinha um curso que misturava física com biologia e química, que eram todas as áreas que eu gostava, que é a física biomolecular. Então, acho que a ciência foi algo que eu escolhi, a ciência exata, foi algo que eu escolhi pelo fato de eu sempre ter a possibilidade de me desafiar e sempre poder me superar. Então, eu sempre gostei muito de exatas e de ciências e de resolver problemas e tal. E aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, uma amiga minha me deu de presente um livro do Stephen Hawking. E aí, era sobre astrofismo e tal. E eu li, eu fiquei tipo, caraca, é muito maneiro. Eu cheguei a falar com professores e conversar sobre isso. Eu acho que eu tive sorte de ter professores que estavam abertos a isso e de ter pais que sempre acreditaram em mim e, assim, quiseram acreditar que eu pudesse fazer qualquer coisa. A minha maior motivação para fazer isso é que eu tive a sorte de estar numa família que nunca limitou essa curiosidade. Eles sempre me incentivaram a correr atrás de entender. No ensino médio, eu tive uma professora que me ensinou física básica e ela me fez perceber o quão grandioso pode ser você entender um pouco mais sobre a natureza, sobre os fenômenos físicos. E eu acho que isso foi muito inspirador para mim, ter uma mulher me explicando algo tão fenomenal. Eu fui inspirada pelo desafio e também devido à motivação. Eu cheguei, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas eu tinha um pouco de incerteza de seguir essa área, principalmente porque a gente não costuma se sentir acolhida. Eu percebi esse não acolhimento logo cedo. Eu cheguei, eu ouvi de professores que eu não dava para física, que eu não dava para engenharia. Professores da minha escola que me vejam que estavam apertando a minha mão, estando do meu lado. Por outro lado, eu tinha professores também que sempre estavam comigo, que me apoiaram. Eu lembro, basicamente, de professores que, no dia que eu passei do vestibular, vieram falar comigo, falaram que tinham visto na minha lista. Então, eu acho que foi o contraponto, assim, meio o desafio de provar que eu tinha essa capacidade, mas eu só consegui ter força porque eu tive apoio. Eu nunca fui boa em exatas. Eu reprovei em química, matemática, física, o meu ensino médio inteiro. Só que desde criança eu quis ser pesquisadora. Então, basicamente, desde pequena eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à ciência. Eu gostava muito da questão de astronomia, gostava de entender como as coisas funcionavam. Eu era uma criança muito curiosa, eu queria mexer em tudo, mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, né? O que que acontecia para que eu daria ser assim? Porque todo o caminho da graduação é muito difícil, é muito difícil você ser reconhecida, é muito difícil você estudar. Eu vim, por exemplo, de vir em escola pública, a dificuldade que é você estar em uma universidade e não ter, tipo, um amparo, uma ajuda, tanto financeira quanto intelectual. É, alguma coisa que a gente observa bastante é a invalidação da figura feminina quando a gente está nesses ambientes de trabalho. Então, se a gente se impõe, a gente está sendo chata, a gente acaba sendo vista como grossa, enfim. O que normalmente não é apontado para quando a gente vê figuras masculinas se impondo em um ambiente de trabalho. Porque eu acho que o que a gente mais tem nesse caminho é medo. Então, ter coragem para experimentar e tentar fazer o que você tem vontade. Você vai ouvir, muitas vezes, que aquilo não é para você. Tentem, busquem apoio, conversem. Conversem com outras meninas, de preferência outras mulheres, que vão te apoiar, que vão te dar a mão para poder você também conseguir vencer nos seus sonhos. Tentem.